A inauguração da loja contou com a presença do proprietário dos supermercados BH, Pedro Lourenço, autoridades e clientes. De acordo com Pedro Lourenço, a relação da rede de lojas com a cidade de Nova Lima é muito mais que comercial. É uma das cidades que recebe a gente melhor de todas as cidades, eu tenho um carinho muito grande, sou cidadão na área de Nova Lima, tem família que mora em Nova Lima, tem a nossa raiz com vila, então sou bem querido pelo povo e eu tinha uma obrigação com o povo de Nova Lima de ter uma loja à altura do povo de Nova Lima, porque as nossas lojas são muito pequenas e não tem um espaço suficiente para o povo ter o seu direito de comprar, ter que sair e pegar a estrada para comprar, então meu compromisso é esse com o povo de Nova Lima. O vereador Nélio Aurélio falou sobre a relação que o proprietário da rede de supermercados BH, Pedro Lourenço, tem com a cidade de Nova Lima. Nova Lima nessa crise, não é só Nova Lima, é o Brasil todo, representa que o Pedro Lourenço está dando emprego. E uma loja maravilhosa dessa é uma honra para todos nós em Nova Lima. E ele que tanto ajuda essa cidade, já ajudou nosso próprio clube glorioso Vila Nova, só parabenizar ele, que seja muito feliz com essa loja maravilhosa aqui, parabéns ao BH e ao Pedro Lourenço. O cantor Marcelinho de Lima e a comediante vovó Placidina também prestigiaram a inauguração. Fico muito feliz de fazer parte dessa turma bacana que é a do supermercado BH, eles que sempre apoiam muito a cultura do nosso país, sempre patrocina os nossos shows por ano de passo, por esse Brasil inteiro. Então fico muito feliz, é uma empresa que cresce a cada dia mais, e eu me sinto muito orgulhoso de fazer parte dela, todas as organizações, mas eu sempre estou junto com eles, né, e estou muito feliz. Ô gente de Deus, mas ficou bonita demais da conta, viu? Eu sei que é aqui de Nova Lima, não pode deixar de conhecer não. Acho que é uma das maiores lojas que tem aqui dessas do BH que eu conheço, viu, senhor? O trem é ajeitado de bom. Ô gente, eu costumo falar com todo mundo que o BH não faz promoção, aqui tem preço bom, mas você tem que vir aqui com a sua canetinha, fazer as continhas pra você ver. Vem cá, vem que você vai ver como é que o trem aqui é ajeitado, viu? A nova loja dos supermercados BH fica no Nova Lima Mall, onde serão erguidas mais 10 lojas. Estão confirmadas a pizzaria Mangabeiras, lojas americanas, ABC da construção, além de uma grande rede de fast food, que virá com drive-thru. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.